Mesmo reabertos ao público desde a flexibilização para a faixa amarela, os cemitérios Parque e Saudade 1 e 2 e o do bairro dos Pires, em Limeira, tiveram queda de 80% na visitação. A educadora conversou com o chefe do setor de cemitérios de Limeira, André Rodrigues Heleno, que explica Descartando o público que acompanha os enterros, antes da pandemia do novo coronavírus, pelo menos 100 visitas eram registradas por dia nos cemitérios da cidade. Atualmente, eles não chegam a receber 20 pessoas diariamente. A gente tem uma queda aí de, não é exagero falar que de 80%, pelo menos. As pessoas, por mais que nós estamos na fase amarela agora, elas têm um certo receio de adentrar o cemitério, de vir fazer visitas, né? Mesmo que estejamos na fase amarela, eles têm um certo receio ainda de vir. Os cemitérios voltam a reabrir após mais de três meses fechados, em datas importantes como o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Foi uma situação atípica. Normalmente, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, essas datas, a gente tem um grupo de visitações muito grandes, né? E foi um momento inesperado, né? Pegou a gente de surpresa, né? Toda essa situação pegou a gente de surpresa. E, realmente, as visitas foram bloqueadas por conta de toda essa situação. Para visitar os cemitérios da cidade, é preciso se atentar aos cuidados básicos em tempos de pandemia. O uso de máscaras, como eu estou agora, e também álcool em gel na entrada, são cuidados imprescindíveis. A gente adverte, inclusive, sempre que tem alguém que acaba passando sem a máscara, nós vamos atrás, pedimos que coloque. Caso eles não tenham, a gente pede que eles retornem, né? Que não fiquem no cemitério sem a utilização das máscaras. Os cemitérios estão funcionando das 7 horas da manhã às 6 da tarde. A parte administrativa, das 8 da manhã às 5 da tarde. Agora, na fase amarela, a gente está com a porta semiaberta, né? Atendendo os munícipes, com prioridade nos sepultamentos, né? E com os visitantes que estão vindo de uma frequência bem menor, mas entrando, conforme as medidas do isolamento, né? Com poucas pessoas e com a utilização do uso de máscaras. Nós orientamos que eles venham em poucas pessoas, né? Normalmente, nós recebemos as ligações deles, orientamos que venham em poucas pessoas e que utilizem sempre a máscara. Inclusive, quando eles chegam no cemitério, né? A gente faz essa verificação se eles estão utilizando a máscara e se estão no número adequado de pessoas para adentrar o cemitério.